5, 23 irmãos dada, bom dia a todos que trabalham na terra do mar e no ar, hoje estamos saindo mais tarde, porque teve a incerteza do GPS, o rapaz trouxe muito tarde, mas estamos indo na graça de Deus, a bandeira tremulando, já estou aqui sobre o tom, Pedro Gustavo, a bandeira tremulando e o mamão está navegando, vamos passar logo em Adão, bom dia a todos que trabalham na terra, no mar e no ar, bom dia, irmão Mutin rei, pai d'égua, irmão Muto, mãe d'égua, irmão Mutinha, vamos passar logo em Adão, mamutada, para vir aqui de DJom Muto, é bem, esperança renovada, A esperança é a última que morre, a de Mamuto nunca morre. Vamos ver se vai dar pra fazer o atolero hoje, Mamudada, com 44 mil inscritos. E o Manacalanda, Eben. Tá sentindo o que, Renan? Frio, Mamudada, tá sentindo frio. A barra de raqueiro foi faz tempo. Eben. A ilha aqui é a Daniela, passavam as férias. A ilha de Tamaracarra tá ficando pra trás. 5,37, Mamudada, é o Manazinho vindo do Japão. Deu as caras, quem tá ao longo do Mamud é o 5 Amarão e a Fumacia e o São do Baião. 5,37, Eben. E agora é o Bom Dia, é o Bom Dia oficial e agora com o Manazinho. Bom Dia, todos trabalham na terra, tu vai no ar. Bom Dia, irmão Muti, vai pai d'égua, irmão Muti, a mãe d'égua. O irmão Muti é o irmão Muti, né, Renan? É ele, Mamutada. Tá sentindo o que? Calou, Mamutada. Vem-se embora, Manazinho, quem tá ao longo do Romute. E uma má notícia, Mamutada. Eu esqueci a folha Gonçalves. Da correria de sair, saiu mais tarde de noite, esqueci a folha Gonçalves. Eu vou dar salve a quem eu me lembrar. Pra semana a gente tá pro normal, beleza? A bandeira tá tremulando. A rabeta ficou boa, não, se é mostrando. É, Ben. Vem-se embora, Manazinho. Esquentar o lombo de Bruno Banana. É, Ben. Bruno Banana é madeira de lei, né, Renan? Bruno Banana come muita banana, Mamutada. Chama da galanga. É, Ben. Seis e sete, Mamutada. Chegando em Adão. Quatrocentos metros. Águas Pé da Bucana. Rondiganda. Jéxu e Juliano. Vamos despeçar o Cadão e subir com ele, Mamutada. O Manazinho já vem alto, tá bonito não, tá se amostrando. Hoje vai ser quente, Mamutada. A bandeira tremulando. E os Mamut chegando pra despeçadão. Tá dormindo, tá dormindo. Larga, Renan. Largou, Mamutada. Vamos ver o que tem pros Mamutis. Olha, Adão, Mamutada, todo arrombado. Quatro parãozinhos e uma silquilha. Todo arrombado. Foi ruim de pegar, arrosseguei muito. Foi a turninha que tirou do lugar, por que algo maneiro. Eu pensei que tinha sido a rede, mas isso é a turninha que os golfinhos que arrombaram o corvo todinho. E tiraram mais do lugar. Foi uma perreia medana, deu mais de seis rossegadas. Vamos subir com ele agora, Mamutada. O Jardim do É. Chama da Galanga. É assim mesmo. Vamos concentrar pra próxima pescaria. Chama. Foi 18, Mamutada. A bandeira tremulando. E o irmão Mui chegando na gaiolinha. Águas Pernambucana, Ron e Danta. Chefe do Juliano. Manezinho já alto. Já veio de Japão. Assim, camarão. Diego Fumacinho. Saúl do Baiano. Esquentar o ombro do Rolute. Essa canga é nova. É uma mudada que a gente trouxe na semana passada. Primeiro despeço. É bem. Aí, Mamutada. A primeira canga da gaiolinha de Reinamp. Tem uma estarandagem, uma seoba. Vamos morrer, ó. Olha que corinha tão bonitinha. Atoleira, Mãe da Mamuta e Cangulinho. Olha ele, Mamutada. Que chifrão, meu filho. É bem, é bem, é bem. Passa embora, meu filho. Chama na galanga. Aí, Mamutada. Tem uma sioba. E tem uma anacondazinha dentro do covo. É bem. Deixa ela vir, hein, não. É bem, é bem. Olha ela, Mamutada. Passa embora, minha filha. Vai, que você crescer mais. É ruim tirar aqui dentro daqui. Essa jangada aqui é alta, Mamutada. Vai, rapaz. Eu quero te salvar. Passa embora. Aí, Mamutada. Primeira espécie. Deu para... Melanota. Anota de aninho, ó. Vamos para a outra canga para a gente subir com esses covos para o pé dos outros. A segunda canga da gaiolinha para terminar, Mamutada. Olha que pai de égua. Chico linda. É bem. E baiba. Esse aqui está gordo, não. Ele está se amostrando. É pai de égua, Mamutada. É bem. Agora é subir com os covos, Mamutada. Deu para arrumar uma graxinha. Para Melanota. E Reinamp. Vamos subir, vamos subir. Chama na galanga. A bandeira tremulando e o Mamut subindo para o fogo de fora. Arrega a aulinha de fora. Isso era a muneira do pai de égua. 9h48, Mamutada. Vamos arregar a aulinha que já está aqui fora para pegar os outros, beleza? Hoje está tarde, Mamutada. Águia, Reinão. Primeiro. Sim. Vai, Gua. O quarto, Mamutada. Da primeira ganga. Vai, Renão. Segunda ganga. Agora são de quatro, Mamutada. Está emendando o povo atrás e vai ficar quatro. A cidade. Está emendando o povo. É a verdade. Está emendado. Está emendado. Está emendado. É o passem. A bandeira. É o passem. 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 O último, que seja o que Deus quiser, mamutada, 10 e 13, mamutada, pimeteira, é bem, só Saramu, tá sentindo o que, Renan, alegria, alegria, aí, mamutada, é bem, é bem, tá misturado, vai de égua, é bem, é bem, que vai, manda um beijinho, manda um beijinho, manda, beijinho, Ana Lu, é, é, Davi, é, Davi, mamutinho, Enzo, Miro, pimeteira, mamutada, pimeteira, Deixemos na galanga, a bandeira tremulando e as gaiolinhas descolando, Primeiro da última canga, mamutada, dois molúsculos, e molúsculo no atoleiro, é bem, é bem, Isso não é bom não, mamutada, isso é amostra, Ah, papo, aí pro atoleiro, foram dois, assim vai, meu filho, Tem o Saramu, mamutada, vamos pro segundo, da última canga, A bandeira tremulando e o molúsculo aparecendo, mamutada, é bem, Olha a pimeteira, mamutada, a galinha, a galinha, só o Saramu, só o Saramu, é bem, Tá misturado, ó, pai de égua, olha a boiba, isso é bom não, isso é amostra, Isso vai pro atoleiro, a moda mamutada, e é isso aí, mamutada, as gaiolinhas, acabou, Vai partir pros covos do norte, né? Agora vamos partir pros covos do norte, É, vem a bandeira tremulando, aí a galinha descolando, Aí essa aqui pra gente partir pro norte, chama na galanga,